Um aplicativo lançado pela Embratur vai aproximar agentes de viagem e operadores de turismo do turista estrangeiro. A expectativa é que a ferramenta de comunicação digital contribua para que o Brasil esteja em uma posição de destaque diante de outros destinos turísticos internacionais. O Trip Planner é uma ferramenta virtual. Com ele é possível escolher hotéis e restaurantes e conhecer atrações turísticas para viagens no Brasil. O acesso é pelo Facebook. O viajante pode informar onde está e para onde quer ir e ver as avaliações feitas por outros turistas. Também é possível conhecer pacotes de viagens e a lista dos melhores serviços oferecidos ao turista no destino escolhido. Todas as empresas que aparecem no portal estão no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo, que lista as companhias em situação regular. Todo mundo pode usar a ferramenta, mas o foco principal é o público de outros países. De cada três estrangeiros que visitam o Brasil, um organiza a viagem pela internet. Com o Trip Planner, a Embratur quer que mais visitantes de fora venham para cá. Hoje esse segmento de turismo online vai movimentar mais de 300 bilhões de dólares por ano. Nós temos uma presença hoje em torno de 2% e é possível, mediante ações como essa, criativas, imaginativas, usando intensamente a tecnologia, podermos aumentar a presença brasileira nesse segmento.